Música Foi um plano já antigo de 1985 que eu lancei na monografia de Massenhata da Seixa por meter uma monografia para cada freguesia do concelho e portanto já lancei quatro, a de Massenhata, depois a de Hucela, depois a de Madaila e depois então agora a de Cesar, intencionava lançar as 19 freguesias, não é? É um plano meu, agora irei lançar se Deus quiser, os termos de saúde, a de Loureiro portanto é um plano antigo, eu estive como diretor no Museu Regional de Cádio Oliveira e nessa altura eu era assessor da cultura da Câmara com o presidente, o Bento Teixeira Bento Teixeira Lopes foi quem me chamou e eu, pronto, estive lá uma série de anos e depois entreguei a pasta ao Sr. Manuel Carlos, pronto, quer dizer, ele depois fez a janeira, fez-la uma revista que eu criei que é o Lovária, ele desfê-la toda em pormenor para vender a quem ele entendia, pronto, enfim, fez da sua. E agora o Dr. Samuel, que está, portanto, à frente do museu, e pronto, não está contento com ele, claro, mas é. Para mim o passado tem muito valor, nós, eu também me dedico à genealogia, eu considero que nós somos um produto do passado e portanto nós devemos ter em atenção aquilo de onde vimos, para onde vamos não sabemos, mas podemos saber de onde vimos e é isso que me leva a fazer genealogia, como faço nesta monografia de César, a genealogia dos campos, a genealogia dos correios, a genealogia dos godinhos e, portanto, em todas as monografias, como a de Maciata, faço um bocadinho de genealogia das pessoas que vivem lá na Terra, que é a origem dessas famílias e, portanto, uma espécie de dar a conhecer de onde nós vimos, não é? É de onde nós vimos, é isso, é isso. Pois é. Esta obra já estava para fazer há algum tempo, porquê é que decidiu lançá-la agora? Porque estive doente e houve problemas, houve uma pretensão de um senhor que eu digo na introdução, um tal, ora ele chama-se Rebelo, algum rebelo que queria que eu fizesse figurar o nome dele como coautor e eu não gostei disso, disse-lhe que não este nome, porque ele não fez nada se não procurar uma lista de empresas e de professores primários e, portanto, eu disse-lhe, não, isso no drogar próprio, é o que eu digo na monografia, será agradecida a tua participação, mas como coautor não merece, e, portanto, ele queria figurar como coautor tão bem, está a perceber? Foi isso e a Câmara, tão bem ter feito o seguinte, queria que eu desse os meus papéis ao Sérgio Ferreira, um rapaz daí, portanto, que é conhecido, para ele fazer uma monografia do Livre dos Meios. Eu havia de dar aquilo que investiguei na Torre de Tombe, etc., para o outro fazer o trabalho. Não, isso também neguei, e nesta altura foi o ex-presidente Ramiro Alegria que fez essa, mandou-me uma carta a pedir esses documentos e eu disse que não dava, que não dava. Isso foi uma das razões que fez, uma das várias razões que fez com que eu atrasasse a monografia de César, que já estava prometida há bastante tempo. As freguesias, cada uma tem a sua história, e César tem uma história rica, por causa da Batalha de César, assim chamada, como eu disse aqui, a Batalha de César e de Dom Aquelcel, Frei Simão de Vasconcelos. Ora bem, e, portanto, a história de César, desde, eu faço ver, é a sua plenitude, desde as origens, desde os primeiros, a origem do próprio nome César, que vem de Césario, a origem dos topones, como o Traseiros, que não vem de Traseiros, de nós Traseiros, mas vem de Traseiros, vem do Romano, uma origem etibológica bastante antiga. Depois, o Castro Calvo, depois a origem dos primeiros parcos, enfim, uma série de dados novos, próprias juntas de freguesia, como eram constituídas, como é que nasceram, como se formaram, o que é que fizeram, depois os imigrantes, quem foram, onde é que eles foram, e, portanto, tudo isso, depois, a cirurgia das famílias mais representativas, como os Correia de Campos, os Godinhos e os Portais, a família Portal, que estão ligados, aliás, ao célebre professor, ao professor Eugênio de Vasconcelos, que casou com uma senhora ali de Carregosa. Ora bem, e, portanto, a história das terras está mal conhecida, das freguesias, não é? É preciso que alguém se preocupe com dar a conhecer esse mundo, o mundo do passado, que é um mundo vasto, é um mundo rico e maravilhoso, que hoje está esquecido, é preciso avivá-lo, revivê-lo, etc. Pois é, é isso. Quanto tempo é que demorou a fazer esta monografia? Portanto, ainda demorou, demorou dois anitos, dois anos, portanto, foi, comecei o ano passado, saiu este ano, comecei o ano passado porque senti-me melhor, mas eu estive aduentado com problemas que eu tenho, um problema de uma insuficiência cardíaca que me tem preocupado muito e, portanto, isso faz com que eu tenha de fazer as coisas muito lentamente. O próprio médico diz-me para eu ter cuidado porque, enfim, sabe como é isto. A saúde está em primeiro lugar. De resto, agradeço, de facto, a vossa participação também neste lançamento, porque, de facto, é para bem da terra. Cesar faz parte do Libero das Meias e honra o Libero das Meias com todo esse património que foi, como foi dito aí, por o doutor Samuel e, como eu digo, na monografia. Portanto, é uma questão de lerem com atenção aquilo que vem na monografia, que é rica em dados históricos e não em dados atuais, como o Presidente da Junta queria que dissesse dele, quer dizer, é tal política, misturar a política com a cultura e eu não vou nessa, nunca fui nessa. Tchau. 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 Tchau.